Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo aqui do Ricardo Martins e da MyBroker Imobiliária. Eu vou te apresentar hoje um apartamento, tem uma surpresinha nele, ah, já apareceu, nem deu pra fazer a surpresa, né, vocês já devem ter percebido. Se você é observador, você já percebeu que tem algo diferente nesse apartamento, é um apartamento de 100 metros quadrados, é o Giro Rooftop. Tá lançando agora, tá, apartamento completamente incrível, de 100 metros quadrados, com duas suítes, só que tem um detalhe impressionante nesse apartamento, você já deve ter visto, se você não viu, então, se espera, você vai ver. Olha só, o lavabo, logo aqui na entrada, um lavabo que por sinal ficou maravilhoso, né. Essa cuba aqui ficou encantadora, meu Deus do céu. Assim, tudo que é feito, a Opus tem um extremo bom gosto, né, eles não costumam errar nos produtos, não. Então, ali, já deu pra você ver, não dá pra fazer muito mistério. Você tem uma piscina, meu querido, uma piscina dentro do seu apartamento. É porque já tinha o Opus Penthouse, né, a Opus agora entendeu que o público gosta, que tem aderência, e lançou agora um produto de 100 metros quadrados. Imagina o seguinte, você tem um apartamento de 100 metros quadrados, uma metragem, ó, top pra você, família pequena, ou só um casal, olha que incrível isso aqui. Você receber seus amigos nessa piscina, meu querido. Aqui, é porque eu tô no estande, então tá baixo, né, você tá vendo a rua aqui. Agora imagina essa piscina, há um andar aí de décimo andar pra cima, que coisa mais incrível e apaixonante. Vou até sentar aqui, pra ver qual é a sensação que você vai ter. Sentado aqui, ó, tô aqui, tranquilo, na minha varanda, contemplando a vista, minha piscina, espumante tá ali na frente. Precisa de mais o quê? De mais nada, tá tudo certo. Só curtir a vida. Ai, ai, deixa eu mostrar pra vocês mais detalhes. Varanda gourmet, você pode fechar totalmente essa parte aqui, ó, fechou, isolou, tá tudo bonitinho aqui, tudo certo. Fazer seu churrasco, receber as pessoas aqui, fazer uma confraternização dentro do seu apartamento. Olha isso aqui, gente. Fala sério. É, é realmente impressionante, né? Sua cozinha, tá, que também pode ser fechada de cá, que ficou muito boa. Pode ser fechada? Eu falei sem ver. Pra onde que vai isso aqui, meu Deus? Ah, não, ela fecha a área de serviço. Óbvio. Bacana. Apartamento top pra você. A My Broker tá aqui na frente, ó, gente. Na frente do stand. Tá ali, ó. Atrás dessa placa giro, aqui tem o Prósperi, a My Broker. A agência onde eu mais passo tempo, né, que é aqui no Marista, lá no meio da Ricardo Paranhos. Fica aqui, se quiser vir tomar um café, tá convidado. Vamos dar mais uma olhada no apartamento. Área social, então, você tem a sala, jantar, gourmet com a sua piscina. Ainda tem um pequeno escritório aqui pra você trabalhar em casa. Vamos conhecer o restante aqui. Depois eu visito esse quarto que é o principal. Você tem mais essa suíte aqui. Uma suíte muito boa. Armários profundos aqui também. E bonitos armários, né? Espelhado com um puxador de madeira, ficou joia. Imagina você morando aqui, gente. Banheiro da sua suíte. De extremo bom gosto também. Deixa eu mostrar cada detalhe, porque tem gente que vem aqui, não é pra olhar os imóveis. Vem pra olhar os móveis planejados, né? Então, pega a inspiração aí, meu querido. Já imagina o que você quer na sua casa. Tá tudo bem. E agora, o quarto principal. A suíte principal. Tá aqui o seu ninho de amor. Já tem até aqui, ó. Pra você trazer o café da manhã na cama. Pro seu crush. Pequeno escritório aqui de frente à cama. Pode ser adaptado também pra um camarim, né? Fazer a make. Armário completão também. E o banheiro da sua suíte. Nossa, eu gostei demais desse... Dos modelos desses armários do banheiro. Ficou muito bom. Com essa bancada. Esse aqui, então, é o Giro Rooftop. Apartamento de 100 metros quadrados. É apartamento compacto, né? Pelo luxo que ele tem pra oferecer, eu posso considerar esse aqui um apartamento compacto. Setor marista. Em Goiânia. Lançamento. Tá acontecendo nesse exato momento. Apartamento incrível pra você. Pela metragem. Ficou com um ticket muito bacana. Então, se você quer mais informações. Quer conhecer pessoalmente. Quer saber mais a respeito do empreendimento. Quer vir se apaixonar pessoalmente. É só entrar em contato com o nosso time de corretores da My Broker. Nós temos especialistas pra vir te atender aqui pessoalmente. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixa uma curtida. Deixa um comentário também. Feedback. Qualquer coisa que você quiser comentar aí. Tá tudo certo. Tamo em casa. Até o próximo vídeo, meus queridos.